Fala, pessoal! Sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é dia 4 de setembro. Chegamos em setembro, agosto foi embora, ainda bem. Vamos falar sobre as notícias da Semana do Mundo da Música, responder perguntas, mandem perguntas aqui nos comentários para eu responder, falar sobre livros, sobre discos, sobre datas. Enfim, um vídeo aí que vocês já conhecem. E vamos começar aqui falando exatamente sobre 50 anos atrás, já 4 de setembro de 1970, nascia Igor Cavalera, baterista do Sepultura. Nossos parabéns a ele, grande banda. Ele não está mais no Sepultura, mas continua sendo uma grande banda. E ele, um grande baterista. Me lembro que eu o conheci no Rock in Rio de 91. Logo após o show do Sepultura, eu estava lá do lado do palco, né? Vi eles saindo do palco. Falei com eles, me deram autógrafo. Pessoal muito bacana, muito gentil. E vamos começar aqui o vídeo falando a primeira notícia dessa semana. Liam Gallagher, né? O pessoal comenta tanto de Oasis, de Liam Gallagher. Mesmo quando eu não falo, então, quando é notícia, a gente coloca logo no início, né? Porque aí depende da mais audiência. O Liam Gallagher meio que prometeu aí, revelou que o seu terceiro disco solo vai sair no ano que vem. E que ele já vai disponibilizar o primeiro single nesse ano de 2020. Ele falou isso a um fã, né? Que fez uma pergunta pra ele lá no Twitter. Ele respondeu e falou que o disco, o seu terceiro disco, sai no ano que vem, né? O último foi o Why Me? Why Not? O primeiro de 2017, o As You Were. Gosto muito da carreira solo dele. E tomara que venha um disco legal. E já que a gente tá falando de Liam Gallagher, falar de Oasis. Oasis, essa semana, quebrei mais um recorde, né? Pra sua lista. A BBC Radio divulgou uma lista das canções, dos singles mais vendidos da era do Britpop, né? E é uma lista com 10 músicas e simplesmente 6 são do Oasis. Eles estão na primeira, segunda, quarta, sétima, nona e décima posição, né? Em primeiro lugar, tá o Wonderwall, né? De 95. Em segundo, Don't Look Back in Anger. Em terceiro, entra o The Verve, né? O Bittersweet Symphony. Em quarto, mais Oasis, You Know What I Mean. Música de 97. Em quinto, o Brimful of Asia. Asia, do Corner Shop. Depois tem The Drugs Don't Work, do The Verve. Mais uma aqui, do The Verve. Depois, Whatever, do Oasis. Aí, só na oitava posição, que entra o Blur. Surpreendente, né? Com Country House, a música dele, de 95. E fechando a lista, o Row With It e o Some Might Say, do Oasis. E vamos, de Oasis, falar sobre Ozzy Osbourne, o nosso príncipe das trevas, né? Ele já fez algumas turnês de despedida, de aposentadoria, mas agora acho que ele vai ter que mudar os nomes das turnês dele, porque ele falou que não vai se aposentar mais. Nunca mais que ele só se aposenta quando estiver no caixão. Ele disse, só me aposento quando fechar o meu caixão. E depois ainda faço um bicho. Sou o príncipe das trevas. Foi o que ele disse. E o Ozzy, ele está em quarentena, está meio sumido. O ano passado foi um ano bem complicado para ele, um ano de acidentes. Teve que adiar turnês, adiou vários shows para 2020, que também não rolou, por causa da pandemia, mas ele falou que vai voltar logo que terminar. Ele disse, sentir aquele público pulando é melhor do que um orgasmo. É o melhor romance da minha vida. Eu me sinto honrado pelas pessoas ainda me quererem ver ao vivo. E ele falou sobre a doença dele, ele sofre de mal de Parkinson. E ele perguntou ao médico, ele perguntou o seguinte, é uma doença terminal? E o médico respondeu, não, mas a vida é. E ele falou, é só outra coisa com a qual eu tenho que lidar. Não estou preocupado com isso. E falando de Ozzy Osbourne, vai sair mais um documentário dele no canal A&E. E se chama Biography, The Nine Lives of Ozzy Osbourne. E estreia no dia 7 de setembro, agora, segunda-feira, no canal. E o documentário promete passar por tudo do Ozzy Osbourne. Desde a infância dele, passando pelo Black Sabbath, a carreira solo, até os dias atuais. E conta com várias entrevistas, inclusive, com o Ozzy Osbourne, também com o Rick Rubin, com a Ice-T, Marilyn Manson, o Jonathan Davis, o Pulse Malone. E o trailer, para quem quiser assistir, está aqui embaixo, na descrição do vídeo. E já que a gente está na área do metal, uma notícia curiosa essa semana. Foi descoberta uma nova espécie de uma cobra venenosa. Onde é que foi? Na Guiné Equatorial. Uma nova espécie, é uma espécie de víbora africana. E a equipe de cientistas que descobriu a cobra é fã de metal. Então, deu o nome a essa espécie de Ateris Hetfield. Então, fica esse registro aí. Acredito que o James Hetfield tenha gostado dessa homenagem, apesar de ser uma cobra venenosa. E quem lançou coisa essa semana foi a banda da Smashing Pumpkins. Eles divulgaram dois novos singles. Sir e The Color of Love. E eu escutei muito animado, porque Smashing Pumpkins é uma banda que eu amo desde que começou. Acompanho desde o primeiro disco. E é curioso, porque geralmente quando eu escuto alguma coisa dele, geralmente me pega logo no início. Eu gosto muito do Billy Corgan, gosto muito das composições dele, do estilo. Seja uma música mais assim, no estilo New Wave. Seja no estilo mais pesadão, seja uma balada. Mas essas duas realmente não me empolgaram. Elas têm uma pegada mais eletrônica. Nada contra, né? Por exemplo, o 1979, que é das músicas que eu mais gosto do Smashing Pumpkins. Têm uma pegada eletrônica. Mas essas duas realmente não me pegaram, não me comoveram. Mas é aquilo, eu tenho uma aversão a comentar singles, uma música que sai. Eu gosto de ver o negócio no disco mesmo. Já aconteceu várias vezes de uma banda lançar um single, uma música nova. Eu, porra, não gostei muito. Mas quando eu escuto o disco, o negócio encaixa lá. E eu entendo melhor. Eu passo a gostar da música. Então, pode ser que venha a ser o caso. O último trabalho solo do Billy Corgan, o Cotillians, que eu já fiz vídeo aqui no canal. Tem uma pegada muito diferente, mais acústica. Até inspirada, assim, no country. E essas duas são bastante diferentes, né? E eu acredito que façam parte de um novo disco do Smashing Pumpkins. O Billy Corgan falou que vai lançar um disco em breve, não sei quando. E o Smashing Pumpkins está fazendo diversas contagens regressivas nas redes sociais dele. E a primeira venceu essa semana e foi exatamente o lançamento dessas duas músicas. Então, acredito que as próximas contagens, eu acho que são mais quatro ou cinco. Sejam para lançar mais duas músicas cada vez. E aí, de repente, eles fecham um álbum completo, né? Essa nova era, essa nova forma de lançar músicas. Ainda mais na pandemia, né? Que muitos artistas, muitas bandas têm se reinventado. E quem anunciou um álbum cheio, né? Foi o John Frustiante, do Red Hot Chili Peppers. Maya, o nome, inspirado na Jungle Music. Jungle Music, que eu já li alguns livros de música traduzidos no Brasil, que é a música da selva, né? E o disco é instrumental e eletrônico e é dedicado ao seu gato. Vai ser lançado no dia 23 de outubro. E o primeiro single é o Ameth Blown, já está disponível. Você pode escutar aqui embaixo, o link está na descrição. E o Richard Ashcroft, né? Já que a gente falou do The Verve no início do vídeo, ele anunciou um disco acústico regravando hits. Ele não deu a entender se são hits da carreira solo, se tem do The Verve também. A data de lançamento também não foi anunciada. Então, não sei o que vai rolar. O disco também não tem título ainda. Certamente, o lançamento será nesse ano. O último disco dele é o Natural Rebel, de 2018. E o Ben Harper também anunciou o disco. Vai sair... A data de lançamento vai ser anunciada em breve. Ainda não está certo, mas sai esse ano. Se chama Winter is for Lovers. O disco foi todo gravado com o Ben Harper tocando lap steel guitar. 15 composições instrumentais. É o primeiro disco instrumental do Ben Harper. E o primeiro single, Inland Empire, está aqui embaixo também. O link está aqui na descrição do YouTube, para quem tiver interesse em escutar. E uma boa notícia para os fãs do Nick Cave, como eu, ele fez um show recente nessa pandemia, um show solo, no Alexandra Palace, em Londres. E isso foi transmitido nos serviços de streaming. Você pagava para assistir. O show se chama Idiot Prayer. E agora ele anunciou que vai sair em CD e LP. E, além disso, esse show também vai passar nos cinemas. Não sei como é que vai ser essa coisa de cinema, mas está marcado para o dia 5 de novembro. E o disco, 20 de novembro. E a boa notícia é que tanto o filme no cinema, quanto o LP e o CD que serão lançados, terão quatro músicas a mais, além das já apresentadas. E ele disponibilizou o vídeo de Galleon Ship, música do último disco dele, excelente, o Ghosting. Também está aqui embaixo o link para quem quiser escutar. E eu quero comentar sobre um disco que eu escutei aí nas últimas semanas, que eu achei interessante. Queria saber até a opinião de vocês. É do Beef Claro, A Celebration of Endings. É o último disco dele, da banda, que saiu em agosto. É o nono disco de estúdio, essa banda escocesa. E eu tenho escutado, com frequência, de uns meses para cá. É uma banda que batalha desde 1995. Tem gente que diz, ah, o Beef Claro é aquela banda nova. Você vê, está desde 1995. Mas eu até entendo as pessoas falarem que é uma banda nova, porque o tempo está passando tão rápido que a gente perde noção. Antigamente, uma banda fazia história, lançava dez discos em cinco anos, encerrava a carreira. Hoje, em cinco anos, tem banda que não lança nem um single. Mas, de fato, o Beef Claro, pelo que eu sinto, pelo menos aqui no Brasil, é uma banda que está aparecendo. As pessoas estão escutando mais, falando mais sobre ela, sei lá, talvez de uns dois, três anos para cá. E o disco dele de 2009, por exemplo, o Only Revolutions, que talvez seja o melhor dele desde então. Esse que só agora eu considero o melhor desde o Only Revolutions. Eles lançaram discos legais, que eu gosto, o Opposites, de 2013, e também o Elipses, de 2016. Mas eu gostei muito desse disco novo. Ele é bem variado. É aquele disco bom de escutar. Você não sente que as músicas são diferentes entre si. Por exemplo, começa com uma música bem pesada, esse novo, North of No South, que eu adorei essa música. Já a segunda faixa, The Champ, tem uma pegada mais eletrônica. Tiny Door Fireworks, por exemplo, eles mostram assim, como fazer uma boa música pop, com pegada. Space, outra faixa que eu gostei, é uma balada, meio espacial, como diz o título. Tem tudo para fazer muito sucesso. E o encerramento é o melhor momento do disco, o Cop Syrup. São mais de seis minutos de duração. A música começa lá pesadona, depois tem uma parte dedilhada no violão. Ela é super viajante, tem um quê lá de dream pop no meio. Depois ela termina com a porradaria de novo. O Simon Neal lá berrando Fuck Everybody. Enfim, um disco bacana. Recomendo que vocês escutem. E eu quero falar sobre Woodstock. Não o original, mas o que é chamado do terceiro Woodstock. O Woodstock original 69. Aí teve um em 94, comemorando 25 anos. E depois teve um em 99, comemorando 30 anos. E essa edição de 99, eu tenho até um DVD que saiu na época com uma música de cada artista. Não foi lá muito bacana, porque houve muitos problemas nessa edição. Teve incêndio, muitos casos de roubo, estupro. Ou seja, foi um festival assim que eu sinto que ele é deixado muito de lado. Acho que exatamente causa disso. Acho que no fundo todo mundo quer esquecer que ele existiu. Ele aconteceu entre os dias de 22 e 25 de julho de 1999, em Nova Iorque. Teve o Limp Bizkit, Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, entre outras bandas. 400 mil pessoas assistiram todos esses shows. E a Netflix está preparando um documentário, mas ainda não tem data de estreia. Mas fica esse daí. Eu estou curioso para assistir, ver como é que vai ser o tratamento que eles vão dar a esse festival. E eu quero indicar um livro. Um livro que eu li durante essa pandemia. Eu já estou para indicar desde Conversas de Quarentena, mas vou falar agora. No Conversas de Quarentena me perguntaram os livros da minha vida. Eu citei O Apanhador no Campo de Centeio, do Saling. E é um livro exatamente dele que eu quero indicar, que foi relançado aqui no Brasil. Deve ter um ano, mais ou menos, pela editora Todavia, que é a editora que está com os direitos de relançar obras que o Saling lançou enquanto era vivo. E parece que vai lançar obras que ele deixou, que ele deixou muita coisa. E esse livro é muito bacana. Ele se chama Franny and Zooey. Mais um livro sobre a família Glass, que foi uma das criações do Salinger. Deve ter um ano eu recomendei um livro dele no vídeo de notícias que se chama Nove Histórias. São nove histórias curtas, nove contos. e em algumas dessas histórias ele fala sobre a família Glass e nesse romance que é o Franny and Zooey, ele fala sobre um fim de semana lá meio complicado. A Franny, que é a caçula da família Glass, ela se encontra com o namorado lá para passar um fim de semana, só que acaba, o Franny acaba tendo um colapso nervoso e aí entra a família, o irmão. Enfim, é uma história bem bacana, gosto muito do jeito como ele escreve, é uma das minhas maiores inspirações. E vamos falar de coisas que tem no YouTube, coisas legais que eu vi nessa semana começar com música brasileira. Charlie Brown Jr., sempre bom falar de Charlie Brown Jr., né? E foi disponibilizado um vídeo da banda com imagens inéditas do Chorão. A música é o Confisco, vai estar na trilha do jogo Tony Hawk's Pro Skater, é uma redição do jogo, né? E os fãs do Charlie Brown Jr. se mobilizaram para incluir, para que incluíssem uma música da banda no jogo, o pedido foi atendido e o clipe está aqui embaixo na descrição para quem quiser ver. E também mais uma gravação rara do Prince foi disponibilizada, Forever in My Life, de 1986, vai fazer parte do box da reedição do Sign of the Times, que sai no dia 25 de setembro. Esses boxes do Prince estão entre os melhores lançados por aí, são maravilhosos, o Purple Rain, o 1999, e esse tem tudo para ser, pelo que eu vi, esse está até mais caprichado, tudo com pencas de gravações inéditas, músicas que poderiam ter feito parte de qualquer disco do Prince, porque não é sobra vagabunda, não, é música boa mesmo, finalizada, então, esse box acho que vão ter 45 músicas inéditas, além de show gravado no Holanda, um DVD de um show que o Miles Davis participou, coisa muito legal, então, quem quiser escutar essa música, link aqui embaixo também. E o Queen com Adam Lambert, eu já falei aqui, eles vão lançar dia 2 de outubro, um pacote, né, com Blu-ray, CD, DVD, que é o Live Around the World, que são várias músicas gravadas em diversos anos, em diversos locais diferentes, já expliquei que eu não gosto muito dessa ideia, mas enfim, e eles disponibilizaram um clipe ao vivo que vai estar no Blu-ray, no DVD, de The Show Must Go On, foi filmada na O2 Arena, em Londres, link aqui embaixo também. E num vídeo, não tem muito tempo, acho que tem duas semanas, eu falei do box, que o Tears for Fears vai lançar, o The Seeds of Love, um dos grandes discos dos anos 80, meu disco predileto do Tears for Fears, vai ser um box muito legal, falei duas semanas atrás os detalhes desse box, e eles disponibilizaram uma das músicas que vai fazer parte do pacote, é Rhythm of Life, de 1986, é uma versão demo, e essa música faria parte do disco The Seeds of Love, mas eles decidiram dar para a Oleta Adams, que participou do disco, Oleta Adams é a mulher lá que canta Woman in Chains, então eles disponibilizaram para a cantora, nunca lançaram, mas a versão demo estará nessa caixa, e você pode escutar aqui embaixo. Eu gostei muito da música, me lembrou uma coisa meio o George Michael, seria legal até o George Michael se ele tivesse tido a oportunidade de ter cantado essa música, que é muito parecida com ele. E o Suede, grande banda do Britpop, eles hoje vão transmitir um show clássico deles no YouTube, o link está aqui embaixo, 15 horas começa, eu não sei por quanto tempo eles vão deixar disponível, se é que vão deixar disponível, então se você é fã, não deixe de ver, porque esse show é muito legal, é um show que eles gravaram logo depois do lançamento do disco de estreia na Brixton Academy, e na época salvei a HS, mas depois nunca mais foi lançado, nunca saiu em DVD, muito menos em Blu-ray, e agora eles remasterizaram o som para colocar no YouTube, o show original se chama Love and Poison, o show aconteceu em maio de 1993, então eu recomendo. E vamos aqui para a pergunta da semana, o Breno Goniak, ele perguntou, onde vocês pesquisam as efemérides, eu acho que eu já mostrei isso, mas tem tanto tempo, então eu vou mostrar, inclusive, eu estou em Mauá, e cerca de 5, 6 semanas atrás eu fui ao Rio, que eu tinha que resolver algumas coisas, e um dos motivos também foi apanhar isso aqui, que eu tinha me esquecido, e esse livro realmente, para mim, ele não tem preço, se um dia sequestrar, eu vou ter que pagar resgate, eu me lembro que eu comprei na Saraiva, lá do, da Barra da Tijuca, uma agenda, que é uma agenda que serve para qualquer ano, ela não tem ano, mas tem aqui uma página para cada dia, e eu comecei a anotar todas as efemérides que eu pesquisava, eu estava lendo, sei lá, estou lendo o livro do Alton John, e fala, o Goodbye Yellow Brick Road, são no dia tal, aí eu vou no dia tal, coloco o ano, escrevo, lançamento, Goodbye Yellow Brick Road, até escrevi aqui, livro das efemérides musicais, foi a primeira coisa que eu escrevi, e cara, isso daqui, eu acho que é uns 15 anos que eu faço, eu vou fazendo aos poucos, eu confesso que ultimamente ando meio sem paciência, quando tem algo muito importante, alguma morte, lançamento de algum disco, eu vou e coloco, mas ultimamente os livros que eu estou lendo, eu infelizmente não ando atualizando, o certo seria eu colocar tudo isso no Excel, mas eu não tenho mais paciência, é muita coisa, sei lá, são cerca de 30, aqui, 30 efemérides por dia, mas isso realmente é muito importante, porque, pessoa que gosta de música, se liga muito nessa coisa das datas, pô, tem 10 anos que isso aconteceu, caramba, então, está aqui, Breno, as efemérides são tiradas daqui, e se eu perder esse livro, acabou a efeméride no canal, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, hoje eu falei tanto sobre o Britpop, o Oasis, The Verve, Suede, que vocês, vocês que estão aí com saudade de conversa de botequim, vou recomendar para vocês assistirem um vídeo que eu gravei com o Biofar, sobre o Britpop, foi um dos primeiros conversas de botequim da história, deve ter sido um dos 10 primeiros, na época que era mais curtinho, a gente vai ter que atualizar isso um dia, e amanhã tem vídeo, mais um da série, dos 35 grandes shows do rock, segunda também, a gente continua a nossa série dos discos lançados em 1970, 80, 90, 2000, 2010, e é isso, bom fim de semana e bom feriado, tchau, tchau. tchau,